E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora, 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 bora E você não usou, hã? Não, é Bruno, Bruno Caralho, Sam, estourou de novo aí, Sam Comezou Por enquanto, espadinha, cara Agora eu tava dando a minha esquerda Mudou, mudou, mudou Mudou, 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 o jogo é jogado Ih, Bruno Começou a discord aí Não sei, tava mexendo no volume Ah, não, cara, não Pô, pode ter outra carta no jogo? Cheguei chegando, mano É Vidsiebubble Exatamente Ah, começou a me bloquear Isso, vamos embora, bloquear, bloquear Bloquei também Cancelado Voltou aí a mesa Mano, o Sam já tá quase Sem carta lá, hein É Vamo agir Ah, essa coreia é muito feia, mano Puta que Puta que Puta que Puta Meu amigo Eita O O jogo não tem vermelho Não vem carta vermelha Caramba, velho Caramba, hein Bota aí Bota aí Droga, droga É isso, Zero É, vou comprar do Zero Posso comprar de você? Acho que tem mais carta do que o deck do jogo Já, mano O jogo é jogado, família O jogo é jogado Vidsiebubble Ihhh, alguém aí tá com ausência de vermelho, hein Tudo bom, tudo bom Cara, tu tem três cartas, cara Tu acha que eu vou ter todas as guris? André, as guris Ah, Zero Burguedo Vais isso comigo Olha o Sam, mano Vermelho Mantém, 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 família O Zero não tem vermelho Merda O Zero vai me atrapalhar mesmo? Porra, Bruno Tinha que bater no vermelho Eu não tenho O Zero não tem vermelho Ele não tem vermelho nem 9 Nem amarelo Tem amarelo nem 9 Vai ficar me stalkeando aí, Zero? Sim Não só o Zero, eu também vou Embalação, joga aí Joga isso The game is played Ihhh Verde Tem que tirar, ó Olha o Darva É Ele jogou poeira nos olhos de vocês Caraca, jogou poeira nos olhos de vocês, cara Olha só esse salafrário Esse pilantra Esse pilantra Desse Sam Ele come vocês com as palavras, cara É o Itarelca mesmo, hein, mano Não tem Não tem Não tem Boa Ô, Bruno Opa Que que eu vi, Sam? Tá comprando carta Ihhh, caralho Ele não tem azul Ele não tem azul Eu não tem azul Eu acabei de jogar azul aí, cara Você tá de brincadeira Eu errei porque do outro lado é lá de cima que eu vi Ah, não Nossa Senhora Ah, então toma aí Então toma aí Então toma aí Compre aí Opa Muito appreciated, bro Ó Olha lá, zero Deixa nas suas mãos aí Ele não tem azul 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 Caraca, todo mundo fica tramando contra mim, cara Isso aí não existe, não Os caras me falam de sombra Vê como inverter aí, não, Bruno? Tem, tem Inverte aí Boa, moleque Ah, não Ih, rapaz Cara, eu só tenho carta ruim Não tem nada aqui que vá desfavorecer Isso aí, boa, boa Só tem número aqui Hum, jogo é jogado, hein Jogo é jogado, hein Olha, família Eu sei que ele não tem verde Eu só tenho uma coisa no caso, né Então Cara, não veio um de Wari Coringa, né Não veio nada Wari Coringa Ai, me pularam aqui minha vez Aí, ó E aí Blogueia de novo Blogueia ele de novo Puta, que barilho Verrou Não busbazeram nada Ai, fodeu Acabou agora, perdemos E olha, acabou Ele não tem azul Ele não tem azul nem 3, ó Agora ele tocou azul que ele tinha Continua sem azul, hein Olha só Olha só Olha só Olha só Eu não tenho mais que fazer Eu sou neutro no jogo Estou andando Não sei o que que é isso que eu vou jogar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eles fizeram? Maluco O David Jones vai entregar Olha lá, entregaram O que cara? Entregar o que? Esqueche, esqueche Não, vou comprar O Bruno Auschi Compre mais rapaz Compra, compra Gumbra Ele tem um jogger ali ou alguma coisa hein Ó, ele não tinha amarelo ali então toma Ele tem um jogger Ele tem um jogger Eu vou bloguear Quer ver que lhe dei uma garra desbizial? Tem nada. The game is played. Ai ai. Nossa! Meu amigo! Muito bem, muito bem, muito bem. Pra que isso, Bruno? Bruno? Pra que isso, Bruno? E 30, 60 dias pra comprar? Eu não fiz nada contra você, burqueria. Ih, ligou o sap cururu, mano. O sap cururu. Ah, mostra o cara da frente por um tempo. Isso, isso, isso. E ninguém sabe o que eu tenho na mão. Ninguém sabe o que eu tenho na mão. Caralho. Surprise. Ah, essa é a melhor carta do jogo. Que merda é essa? O que é isso? O que é isso? Ah, não. Igualou as cartas, igualou as cartas. Ele embaralhou e distribuiu de novo. Embaralho, as cartas aqui estão na mesa e distribui de novo. Que pariu, cara. Olha, eu peguei umas cartas interessantes aqui. Roubou as minhas, seu puto. Pô, mas o Dave vai ficar até o final do jogo, se a gente saber quanto ele tem? Não, não, é um tempo só. Ele é boa pra quando você tem pouca carta. Burguê do Vale do Vale do Vale do Vale do Vale. A gente vai lá então, Zé. Burguê, burguê, Bruno. Burguê é o único que eu tenho. Ah, não, eu fiz merda. Eu fiz merda mesmo. Cara, pior que eu não sei quantas cartas o Dava tem na mão, entendeu? Então eu não vou ouvir das duas. Ah, não. Ah, não vou ouvir não. Não dá pra ver quantas ele tem, nem o que ele tem. Cara, eu sei que ele tem mais de quatro. Agora eu tô fudido. Ele tá de quatro. Vai, Bruno. Ó, Bruno não tem amarela. Ah, moleque. Será que não tem amarela? Tu não tem amarela. Tu não tem amarela. Será? Coraçãozinho? Bota amarela aí então, porra. Que merda essa? Ele clona a carta que tava no topo. Ah, ele clona? É, ele clona. Toma. É, eu acho que vai tomar mesmo, hein. Põe amarela aí. Ó, Sam, vou levantar pra você, hein. Eu não tenho, cara. Tinha que ir levantando. Mogueia ele. Valde ele. Será que não tem amarela? Será que quem falou que não tem amarela? O Sam. É, eu não tenho, meu. Ai. Ai, ai. Ah, bate a merda. De que mandaram o David Jones e a gente não sabe quanto que ele tem. Esquece aí, cara. Eu tô fudido, eu tô fudido. Então vamos no verde mesmo então. Ah, sai então. Joga de novo aí, vai. Valeu. Eu sei o que que vou fazer. Faz o gemidão no microfone, bebê. Vou fazer nada. Ih, o cara trocou de cor. Ah, que merda. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ih, rapaz, o verde. Oh, 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 oh. Ah, amarelo. Mantenha amarelo. Ai, ai. Vai. Então, David Jones. Ah. Ih. 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 E agora? E agora? Caraca, os três vão ficar uno mesmo? Ah, não. Ah, que merda. Ah, que merda. Skull, skull, skull. Ah, não. Ah, cara. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Ah, cara. O Zero Sedex entregou de novo. Não tem o que fazer, não tem. não tem o que fazer. Não.